O pessoal já está perguntando aqui se você já sabe em qual cavalo você vai correr. Rapaz, eu estou com tanto cavalo aí, tanto patrão aí que está confiando aí em UTI necrotério que vai ser um show, então eu ainda vou decidir. Vai decidir ainda, né? Vou decidir ainda, mas logo mais a gente já esclarece aí qual é o roço que eu vou descer lá. Isso é bom que dá um suspensezinho, né? É, é. Em UTI necrotério. É isso. Neko, estão perguntando se você está pronto para botar na boiada preta. Aí, explica aí para o pessoal, essas últimas disputas, o que é que tu vem ganhando aí, Neko? Rapaz, essa semana agora foi o primeiro e o segundo. Foi rachado, mas só que eu fiquei em primeiro e segundo lugar. E eu estou pronto, preparado, suave na nave, tá ligado? Então o Neko não estava parado não, né? Para quem pensava que o Neko estava parado é porque está fazendo essas disputas por aqui também. E eu sei que o seu Geraldo com certeza já deve ter matado os boiúba. Agora traga os filhinhos dele, leva os filhinhos dele para lá. Os filhinhos do boiúba. Você ia contar a Serrinha que foi com duas também, 15 dias atrás. 15 dias atrás, não foi com Serrinha também com duas. Mas isso aí, a gente é acostumado a fazer isso aí. Isso aí é acostumado. Ganhar prêmio está aqui. Neko, o pessoal está perguntando aqui com qual idade você começou a correr vaquejada. Ah, eu comecei desde criança, né? Porque meu pai corria também, tinha piscina vaquejada em casa, então desde... No caso foi inspiração em seu pai, né? Com certeza. Já corria desde novinho, desde novinho. Desde novinho mesmo. Já se cresceu correndo, já. Com certeza, 8, 9 anos já mutava, já... Já brincava, velho. Qual foi o prêmio mais importante da sua vida? Ah, feio, o prêmio mais importante da minha vida, velho. Ontem ganhei tanto prêmio que eu... Não, mas aquele que ficou marcado na história. Não, marcado na história foi os dois carros e uma moto no Rio de Janeiro. Duas picape-coça e uma moto que eu ganhei. Você bateu a senha na boiada rata da disputa. Foi. Bati na disputa já. O homem é bom. Fenômeno, fenômeno. Estão perguntando aqui se no X1 você vai usar mais necrotério ou vai usar mais UTI. Rapaz, lógico, com certeza que necrotério, lógico. É, porque na UTI o caba ainda tem uma chancezinha, né? Tem uma chance ainda de viver. Agora no necrotério já era. Tchau. O pessoal está perguntando aí o que foi que aconteceu aí no dedo dessa mão direita aí. Isso aqui era na época do rabo de boi. Foi uma raqueada lá em lagarto, o rabo do boi grossão. Eu disputando o primeiro lugar no Fistapal Sucesso em 2013. O rabo enganchou aqui, eu ainda enrolei, derrubei o boi, mas aí pegou meu dedo e torceu para trás. É da época que era o rabo do boi, né? É, né? Hoje é protetor, protetor ajuda demais. O protetor hoje ninguém machuca o dedo não. Aí é bom, né? Mas é isso aí, esclarecendo para a galera aí. Então, vamos lá.